Neném É que nós dois se dá bem Tu me ama, eu te amo também No meu quarto tu vira minha refém Cama, sutana, dois, não tem além É que nós dois se dá bem Tu me ama, eu te amo também No meu quarto tu vira minha refém Cama, sutana, dois, não tem além No meu quarto tu vira minha refém Cama, sutana, dois, não tem além No meu quarto tu vira minha refém Cama, sutana, dois, não tem além Me traz um copo de G, por favor Que hoje o AG foi parar pra compor Lembro da cena do nosso amor Sex tape mistura de prazer com dor Fumaça que me alivia, eu tomo a serva colina Chapado transa nois de dia, na cama não me subestima Nós dois muito quem diria, jeito tipo droga vicia Se o amor não é cocaína, reunir na meu mundo rotina Minha gata, alma, gêmea, mina, louca Na cama princesa safada Minha gata, alma, gêmea, mina, louca Na cama princesa safada É que nós dois se dá bem, tu me ama, eu te amo também No meu quarto tu vira me refém Cama sutra, nós dois juntos é além É que nós dois se dá bem, tu me ama, eu te amo também No meu quarto tu vira me refém Cama sutra, nós dois juntos é além No meu quarto tu vira me refém Cama sutra, nós dois juntos é além Yeah, 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 yeah No meu quarto tu vira meia e fã Cama sultana, dois no terra além Deixa queimar, véi Sem se importar, sem Lembra do passado antes do errado ter final Então deixa falarem O que eles não sabem É que nós dois juntos é tipo sobrenatural Sonho bom, leve, virando real Fala que me ama na minha cara Diz que nada se compara Que vai pra longe comigo quando a luz apaga Calma, senta, senta na minha cara Transforma o quarto em sauna Finge que nem tem passado e nem mais feridas pra sara É que nós dois se dá bem Tu me ama, eu te amo também No meu quarto tu vira meia e fã Cama sultana, dois no terra além É que nós dois se dá bem Tu me ama, eu te amo também No meu quarto tu vira meia e fã Cama sultana, dois no terra além No meu quarto tu vira meia e fã No meu quarto tu vira meia e fã Cama sultana, dois no terra além No meu quarto tu vira meia e fã Cama sultana, dois no terra além Yeah, 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 yeah O que é isso?